Fala galera, Sete Online com mais um vídeo para vocês, hoje é sexta-feira dia do Xur galera, e hoje é sexta-feira de Natal galera, sexta-feira dia 23, e há promessas, há boatos que o nosso amigo Xur iria estar trazendo hoje um Xur diferenciado, um Xur de Natal, um Xur com surpresas, então ele está na torre né, e está aqui, está aqui, na torre norte e aparentemente eu estava esperando ele estar diferente, mas ele está igual, pelo menos externamente, não tem nada diferente no nosso amigo, vamos ver o que ele trouxe. Esse traficante sem vergonha, cara, que merda, ele trouxe de engrama clássico um capacete, que losta, Trouxe para o titã, o belicismo impírio, que mirar armas no ar mantém você no lugar, tipo mantém você mais parado no ar, e com a super cheia as armas recarregam corpo a corpo. Para o caçador, radar de cabeças duas, o radar permanece visível ao mirar com armas principais, qualquer arma principal, você tem os capacetes, ele vai estar rodando, mesmo que ele não tenha esse perk. Para o arcano, trouxemos Arias, que aumenta a armadura né, todos os ataques corpo a corpo do andaril de vácuo, acionam o sugar vidro acertar, é um capacete bacaninha, geralmente, geralmente um arcano só se foda, esse aqui é bom, apesar de ser uma coisa muito velha, tudo aqui é muito velho, já veio 500 vezes esses itens aqui, e de arma, plano C, puta que pariu aí em Bung, pra mim é um lixo esse aqui, praticamente um lixo esse cara de natal, sem ornamentos, tem aqui o pacote de 10 dele, a única vantagem é esse aqui, o pacote de 10 do arcano pesado, né, para você upar, você comprar e ir lá, upar a guild lá, a orbita morte, essas coisas, isso aqui é vantajoso, porque 1 dá 3, 3 dá 10, está ganhando 1 aqui de graça, é isso aí galera, esperava mais, mas não teve nada de mais, isso é o sugar dessa semana, não trouxe nada de especial para a galera, infelizmente, vamos ter que trabalhar com o que temos, talvez saia um videozinho aí de natal de agradecimento, vamos ver ainda, se der tempo eu faço, se não der eu não faço, então é isso galera, esse é o sugar dessa semana, agradeço a todos que vieram assistir, espero que ajude alguém, se dá um like, compartilha, passe pra galera, e é isso aí galera, vamos ficando por aqui, I hope next week is better, goodbye, tchau pra todo mundo, até a próxima, valeu! valeu!